Ok, vamos lá! Antes de iniciar esse vídeo, eu queria estabelecer o seguinte critério, se você tem a opção de cantar apenas por hobby, a meu ver não tem necessidade de você comprar um bom microfone, afinal de contas você vai cantar por hobby, você canta simplesmente porque você gosta. Agora se você tem o objetivo de cantar profissionalmente, aí sim você deve comprar um bom microfone. Bom pessoal, então aqui nesse vídeo eu vou estabelecer as diferenças entre o microfone dinâmico e o microfone condensador. Gera muita dúvida entre as pessoas e eu quero especificar para vocês a respeito disso. Eu também não vou me ater à marca específica do microfone em si ou também às características técnicas do microfone, porque no YouTube já tem um vasto material a respeito disso e não tem necessidade de eu abordar as características técnicas. Um ponto forte aqui que eu quero abordar com vocês é exatamente a prática, para que serve cada microfone e para você também ter um referencial, para você ter, vamos dizer assim, um norte, para você saber qual microfone realmente você vai comprar. O microfone dinâmico, a grande vantagem do microfone é que ele tem uma captação de áudio menos sensível, o microfone mais direcionado, ele vai captar somente o teu vocal e ele não vai ter aquela ênfase para captar os áudios externos, não vai ter aquela riqueza de detalhes para captar os áudios externos, que é no caso do microfone condensador, que eu já vou abordar com vocês daqui a pouco sobre ele. Então, o microfone, a meu ver, o microfone dinâmico é o mais usual, é o que você vai mais usar. Por quê? Porque a grande vantagem do microfone dinâmico, ele não tem necessidade, vamos falar assim, não há uma necessidade fundamental você ter um ambiente acústico tratado para poder utilizar esse microfone dinâmico. Você, com ou uma placa de áudio externa, ou até mesmo com o adaptador, e você inserindo ele no seu computador, você consegue efetuar uma boa gravação. A gravação vai ficar digital e a qualidade do áudio vai ficar muito boa. Já o microfone condensador, a desvantagem dele, é claro que ele, o microfone condensador, ele tem uma riqueza na captação de detalhes, de timbres e tudo mais. Então, ele é um microfone altamente sensível. A desvantagem do microfone condensador é que o quê? Que você vai precisar de um ambiente 100% tratado acusticamente. Como assim tratado acusticamente? No caso das duas, uma, ou você vai ter que fazer um tratamento acústico no seu quarto ou na tua sala, ou até mesmo você vai ter que ir para um estúdio para poder utilizar esse microfone condensador, porque como ele tem uma captação de áudio extremamente sensível, corre o risco de, por exemplo, se eu estivesse usando ele agora, correria o risco de eu estar gravando o meu vizinho na lateral, para você mensurar a sensibilidade do microfone condensador. E aí, para vocês efetuarem depois, posteriormente, um tratamento de áudio para reduzir os ruídos, ficaria muito difícil. Já no estúdio, com o microfone condensador, você, como o ambiente é todo tratado acusticamente, para não ter, não gerar ruídos externos, aí sim a riqueza de detalhes, os timbres ficariam excelentes. Além do que, o microfone condensador, para ele funcionar, ele precisaria, ele precisa de uma carga, vamos dizer assim, uma carga, tá? Um dispositivo que chama Phantom Power. Esse dispositivo, ele gera uma carga extra no microfone, e aí sim, o microfone começa a funcionar. Existem placas já no mercado, que elas possuem esse dispositivo, agregado à própria placa, que é o Phantom Power, e aí sim, você consegue utilizar o microfone condensador. Fala isso, pessoal, não tem como você usar o microfone condensador. O microfone condensador já é uma coisa mais específica, que é para você utilizar realmente mais no estúdio, ou até mesmo com placas de áudio externas dispõem desse dispositivo, que é o Phantom Power. Já o dinâmico, não. Ele já tem uma característica, vamos dizer assim, mais popular, que é o quê? Que como ele é um microfone direcional, ele não vai captar tanto, com tanta sensibilidade, os áudios externos do ambiente onde você possa estar. Ou seja, vai ser muito mais fácil para você efetuar um tratamento daquele áudio, tudo. Além do que, você também pode controlar o nível de ganho do microfone dinâmico, a ponto de você deixar ele numa captação, que você vai direcionar ele praticamente para a sua boca aqui, e ele vai gravar somente aqui, direcionado nessa parte. E tudo que está acontecendo externamente ao seu redor, ele não vai captar esse áudio. Então, aí você observa que o microfone dinâmico, realmente, ele tem essa flexibilidade em relação à captação de áudio. Além do que, tem excelentes marcas no mercado, eu também não vou entrar no quesito de marcas, tá, pessoal? Mas tem excelentes marcas no mercado que podem se adequar ao seu gosto e tudo mais. O preço não é tão caro e o seu custo-benefício acaba projetando isso para muito tempo. Você vai ter um microfone com uma ótima qualidade e com uma durabilidade também em termos de anos e praticidade de uso durante anos. Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era exatamente isso, mostrar as diferenças entre microfone dinâmico e condensador. Então, para resumir, para deixar bem claro para vocês, o microfone dinâmico é o microfone que, se você gosta de cantar, o microfone dinâmico é o microfone que você vai comprar. Você vai chegar na loja e vai falar, eu quero um microfone dinâmico. Agora, se, deixando bem claro, se você quer uma maior qualidade de timbre, estudo, maior riqueza naquela captação daquele áudio, aí sim você tem que ter um microfone condensador, mas você precisa estar em um ambiente propício para poder gravar aquele microfone condensador. Além do que, volta a falar, vocês vão ter que ter dispositivos que têm aquele Phantom Power, que é o dispositivo que dá a carga, que libera energia para esse microfone condensador poder funcionar. Então, é isso, pessoal. Aqui eu vou me despedindo muito carinho de todos e espero encontrá-los aqui mais vezes. Fui, até a próxima!